Música Você não acha que na hora de me contar o que está acontecendo, você ainda é tão estranha? Ai Clara, estou achando que o sábio está me traindo. Traindo? Como? De onde será essa ideia? Ele está tão diferente, ele está estranho. Você podia me ajudar, Clara. Você ajudou a como, Daniela? Ele pode desconfiar. Tudo bem, você pode de repente ficar uma amiga em cima dele e descobrir alguma coisa, Clara. Eu posso tentar mais cedo e desconfiar, mas não dá para continuar. Tudo bem, não se desconfiar, você quer afastar dele, seja o que Deus quiser. Tudo bem. Vamos jantar, pessoal? Gente, antes de mais nada, quero fazer um brinde para um novo papai. Não vai me dizer que você... Sim, sua gávida, você vai ser pai. Gente, não tem nem o que dizer. Agora quem vai fazer um brinde sou eu. Um brinde para essa coisa pequenina que está aqui, mas que já é a coisa mais amada desse mundo. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Espera aí, você não vai cumprimentar o seu irmão? Ah, é? Parabéns para você. O que foi, Clara? Não gostou da ideia de ser tia? Não, não é isso. Já sei, pessoal. Ela está com inveja que eu vou ser mãe. Não, querida. Eu estou apenas com dor de cabeça. Assim, eu vou voltar. Muito difícil. Como ela está grávida de Paulo, o filho é sério? Ela está traindo meu irmão. É isso mesmo. Ela pode ser a outra que Daniela falou, mas que canalha. Coitado do meu irmão. Amanhã mesmo começa a agir. Ainda bem que você chegou, estávamos morrendo de fome. Gente, podem se servir, sintam-se em casa. Gente, vou embora. Amanhã preciso acordar sede. Vocês precisam de qualquer novidade. Ah, e não se esqueçam de jantar de Natal aqui na semana que vem, certo? Tá bom. Tchau, tchau. Vamos embora também. Tudo de bom. Feliz privado. Maria Lúcia, você me fez o homem mais feliz desse mundo, sabia? Eu também estou super feliz, mas vamos dormir que eu estou cansada. Ah, realmente vou ter que fazer alguma coisa. Não posso deixar meu irmão ser passado para trás e não fazer nada. Acho que o Valbato sabe a sequência de escolher alguma coisa daquele canal. Clara, tudo bom, Fabio? Que surpresa boa te encontrar por aqui. Quer tomar uma cervejinha? Ah, eu quero. Estou morrendo de fome. E aí, Clara, o que me conta de novo? Ah, de novo nada. Minha vida continua a mesma coisa. E você, tem alguma coisa de novo? Você não vai acreditar. A Daniela acha que eu tenho outra. Ah, ela comentou comigo no Natal, mas... E você falou o quê? Ah, eu prometi para ela que eu descobri que você tem uma amante. Mas, pelo jeito, você não tem uma. Você tem duas. Que história é essa, Clara? Ah, é porque o filho que a Maria Lúcia está esperando é de Paulo. Alô? Alô, Pedro? Oi, Maria Lúcia. Que bom que você ligou. Estou com saudade de você. Eu também, mas o motivo da minha ligação é outro. Não vá me dizer que Paula descobriu. Não, não é nada disso. Então, o que que é? É que eu queria te dizer que o filho que você está esperando pode ser teu e não de Paulo, como todos pensam. Por que você acha isso? Ah, são só suspeitas. Mas e se forem verdadeiras? O que nós vamos fazer? Bem, agora não temos nada a fazer, a não ser esperar o bebê nascer. É, você tem razão. Bom, não adianta ficar preocupados agora. Vou desligar. Se vai se amanhã, então, no jantar de Natal. Um beijo. Vou, tchau. Maria Lúcia, você viu a Daniela? Ela disse que lá fora tomaram um ar e até agora não voltou? Ora, Fábio, se você está preocupado, vai até lá fora chamá-la. O que é isso? Calma, Fábio. Eu posso explicar. Maria Lúcia, você não sabe o que eu acabei de ver lá fora. Calma, Fábio. Eu posso explicar. Explicar o quê? Eu vi você e a Daniela como um casal apaixonado. Você é o quê? É isso mesmo que você disse. Eu e o Paulo temos um caso. Vamos parar com isso. Maria Lúcia está passando mal e pode perder meu filho. Ah, seu filho? O filho está esperando o meu filho. Vou ser sério. Mas e o exame que eu fiz? O exame que você fez não era aquele resultado. Eu quis poupar, mas agora, como você pode dizer, não dá mais. Isso não é possível. Você, como médico e minha irmã, não podia ter escondido isso de mim. Maria Lúcia, você me deve uma explicação. É verdade o que Clara falou? O que foi? Ficou mudo ou vai dizer que não sabe quem é o pai do seu filho? Paulo, pare de dar com isso. Não se meta. Você não tem nada a ver com isso. Como não? Eu sou o pai do filho de Maria Lúcia. Eu não acredito. Você o que? É isso mesmo. Você também foi traído. Aliás, sou o único nessa história toda que não fui traído. Porque o Paulo e o Fábio são... O Fábio o quê? Não, eu só estava dizendo que você e o Paulo são... São gomes como você. O quê? Eu não acredito. Bom, gente, vamos propor um brinde ao grande reencontro. Alô. Vai começar tudo de novo. Quando nós cantemos... Quando nós cantemos... Eu não acredito. 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 A CIDADE NO BRASIL